Coragem! Viemos conhecer a barbearia Dom Fernandes e é claro que já amamos. Opa, opa, ele amou, né? Olha só o Dondoquinho. Se tá com sede, tem coisinha pra você beber. Meu Deus, o que é isso que tá acontecendo com esse cabelo? Calma, calma, gente, tá só começando o corte. E eu, como nada metida, já fui ali mexendo nas coisas do salão e me apaixonei por essa planta, queria levar embora. Olha só como que tá ficando. Agora chegou a pior parte. Estava indo tudo bem até que ele vai tirar os felinhos do nariz. Mas até que tá bem tranquilo. E a moça que fez, gente, penso numa querida bem tranquila ela, mas eu estava querendo que o Robinho sofresse um pouquinho. Então ele já foi logo metendo nos dois narizes. Puxou, meu Deus, olha o tanto de pelo, que nojo, Robinho. Quanto tempo que você não limpa esse nariz aí, meu querido. E pro azar dele, gente, ele vai ter que tirar de novo. Teve que tirar duas vezes, mas olha que gatinho.